Aô moçada velha bruta, beleza? Aqui quem fala é Starless End. Galera, já cheguei aqui no Goiás, graças a Deus, tudo bem. Tava lá no Carlos Jordan. Rapaz, quero agradecer ele, a mãe dele, o pai dele, os meninos, por me ter recebido tão bem lá naquela cidade, maravilhosa. E logo, logo eu tô voltando lá pra gravar mais vídeos, beleza? Então galera, hoje é o seguinte, tô aqui na fazenda e hoje nós vamos lá nas no Via Nelore, nas sem no Via Nelore. Galera, quem já viu aí no canal, a gente inseminou a sem no Via Nelore e ela já começou a parir, era final de novembro, pra começo de dezembro. Então ela já tá parindo, eu acho que já pariu uns 40 bezerros, eu acho. Nossa, ó, e tá topa, hein? Ontem eu fui lá ver, os trens tá top mesmo. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos lá ver se pariu mais, porque provavelmente pariu, porque quando insemina assim, pare tudo de uma vez só, entendeu? E nós vai lá ver se nasceu mais, essa tá até lá em cima lá, ó, tô vendo as lá, eles tão andando. Mas eu acho que pariu, viu? Porque tem duas nuvias sozinhas lá, ó, e elas não ficam sozinhas não. Agora nós vai lá, vai eu e o Tom Zé, nós vai ver se elas pariu, beleza? Então galera, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Galera, me segue lá no Instagram, Starley Resende. Bora lá dar aquela força lá. E galera, quem não, quem conhece eu, eu tenho uma comitiva que chama Comitiva Starley Resende. Comitiva de azul, comitiva top, hein? Então eu vou deixar o Instagram da comitiva pra quem quiser ver a foto, os vídeos, só vídeo top, vídeo de cavalgada. Então vai lá e segue o Instagram da minha comitiva também, beleza? E galera, eu quero divulgar a página lá no Instagram, bruto mesmo. Pensou na página top que tá divulgando eu também? Então vai lá e segue ela que vai tá aí na descrição também, beleza? Então, já vou ler o palentário que eu já vou nele, com os detalhes também. E galera, a gente vai lá ver se pariu mais bezerro e eu vou tá filmando, beleza? Então vamos lá. Aí, almoçada, lá nós temos que, ó, será que tá longe? Olha lá. Ó, as noviadas lá, tá vendo? Olha lá, lá tem só umas, eu acho que é 60 novia e as outras tá no outro passo porque separou, entendeu? Entendeu? Lá, as que tá mojando e as que pariu tá em outro lugar. Aí eu vou, nós vai lá agora e eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Olha então que tá longe. Vai lá? Bora lá, moçada. E aí, moçada? O que vocês acham do palentário? Olha aqui. Tá topo ou não? Olha aí. Olha aí, esse cavalo tem que tá gordo. Eu acho que tem uns 4 meses ou 5 meses que não anda nele, hein? Será que vai pular? Olha aqui, ó. O cavalo mordeu nele aqui brigando. Mas nem tá só tirou um pelinho. Olha, rapaz. Olha. E galera, vocês conhecem esse cavalo aqui? Qual que é esse cavalo aqui? Coloquem nos comentários qual o nome que vocês acham que é desse cavalo aqui. Vocês conhecem esse cavalo aqui, né? É o que domou agora. Que chegou lá da outra fazenda. Olha como que ele tá. Topo, hein? Mancinho. Cavalo bom. Pode até criança andar. Só não pode relar a mão na bunda dele andando que ele pula. Ele pula alta, pai. Pra tacar no chão. Bora lá rir aí esse palentário aqui. Vou botar minha selinha velha ali só pra nós olharmos no via hoje. Né não, palentário? Bora lá. Aí, ó, galego. Aí, ó. Fala aí com o galego. Aí, o galegão. Como é que é? Vai vir mesmo? Segunda-feira o galego tá aí. Aí, ó, moçada. No viado aqui, ó. Essa aqui é que vai parir ainda. Aí, galego, ó. Ó, aquela ali. Aquela ali tá quase parindo, ó. Galego. Vem logo, galego. Ajuda a nós aqui, rapaz. Tem que tá difícil. Ó. No viado, velho, vai parir. Tudo top. Aquela ali. A barriga daquela ali. Aí, ó. Tonze ali, ó. Vem, ó. Espera o galego chegar. Manda um alô pro galego aqui, Tonze. Manda um alô pro galego. Alô que vem. Vai, manda um alô. Fala friozinho, aí, trabalhar. Ô, galego, vem embora ajudar nós. Trabalhar, rapaz. Você não tá fazendo nada aí nesse... Nesse sul de Minas aí. Quem vai vir pra cá. Aí, as noviadas aí, ó. Olha, essa daí também. Entra com a eparinha, ó. Ê, moçada. Os trinta é tudo com a eparinha. Olha o peito dessa daí. Olha. Uau. Deixa eu gravar ela. Ô, parenteiro. Você sossega. Cinquenta aí. Essa aqui... Essa é oitenta e oito. Essa é cinquenta e oito também. Vai parir toda uma vez. Vai nascer tudo com saúde. Olha. Bora. Uau. Aí, moça. Aí, moça. Acabou de ver aqui as noviadas. Nenhum pariu hoje, mas... Até amanhã já vai parir umas quatro por aí, porque... Os bichinhos tá tudo mojando. No palentário aqui, ó. Galera, a filmagem tá tremendo porque eu esqueci o quimbal. Bom, eu só não esqueço a cabeça porque é colada no corpo. Ô, rapaz. Bora lá ver agora as bezerradas. Aí, moça. Bezerra invasou pro pezinho, ó. Olha lá. Vamos pegar ele aqui. Agora eu volto. Aí, moça. Fecha meu bezerro. Pai, o bezerra deu trabalho, hein. Nem gravei porque eu tinha que cercar ele e nem deu pra gravar. Acabou de passar. Olha aí, lá, ó. Aí, moçadão. Não vai curar um bezerrinho que nasceu. Aô, safra 2019, ó. Ano acabando bem, graças a Deus. Bora aqui. Fechar isso no curral ali pra eles aí ir aprendendo, né. Bora. Aô. Pisa errada, velho, bonita. Graças a Deus. Bora, fechando aqui esse, devagarzinho. Eles iriam acostumando com nós. Inseminação. Então, por enquanto foi uns 40%. Já. 40% já que nasceu por aí. Aô, noviada boa, olha. Primeira criada as novia. E... Tô nascendo com um sal, eu disse, bezerra. Ó, o outro vazou pra lá já, ó. Mas que bezerrinho ali. Ou será que nasceu, velho? Olha lá, moçada. Vazou pra lá ou nasceu agora? Vamos ver. Nasceu mais cedo. Nós não vimos quando nós passou ali. Bora fechar isso aqui. Uou! Ó, o vazado aí, ó. Já vazou. Bora. Deixa que ele volta. Vamos. Vai ter medo de vaca lá, não? Vamos. 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 E aí E aí E aí E aí E aí moçada, você fez errado aí, ó Aí, ó, tudo verdinho, ó Aqui, ele aqui, ó Tem não, tá só inchado Tem não Tá com medo? Esse cavalo não queda Qualquer coisa, você sobe na cerca Vai, pode ir Aí, ó, filme, né, só o serrinho Tudo separado, tá? Aô, ó, bezerrada bonita Tudo afazentalhado Vem, não, neguinha Ó Desparece, peixe Vai, vou filmar soltando Vai, que bicho sadia, rapaz Vai Vai, que vou filmar soltando Vai Vou contar aqui, espera aí Calor Vai Vai Ei 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 Vem 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 Vem, pretalhado Vem Vem Vem, pretalhado Aô, olha que bonito Aô, trem, vai sadia Olha Vem 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 Sai daqui Ô, neguinho, velho Bora plantar Esse cavalo aqui não dá pra mexer com gado com ele não, viu Desorientadinho da cabeça, rapaz Tem medo de vaca demais Rapaz, vamos, rapaz Bora, moçada Contar ali e agora vai almoçar, porque já é quase meio dia Não é morrendo de fome Espera aí que eu vou tirar ela Aí moçada, olhando as tocuras aqui agora Nós já olhamos as bezerradas do Nelor lá Tudo sadia, graças a Deus Agora ele tá aqui Aí moçada, olhando as bezerradas agora aqui, ó Bezerradas do Tucura Vê se não tem bicheira Tem uns Nelorinha ali, ó Boizinho top Nelorinha ali, ó Bom pra domar O que vocês acham? Olha que boizinho top aí, ó Olha esses dois boizinhos Nelor aí, ó Três, ó Olha que boizinho top Compre esses bezerrinhos, hein É do Tom Zé, aquilo ali É do veinho esses bezerrinhos Pedi ele Ô, lida brava hoje, rapaz Vou aparentar hoje, vai Era falta de serviço, já tá ficando bom É não, rapaz? Vai buscar o saco leiteiro ali agora Rapaz, olha que passa, rapaz Aqui Ó, imagina Uns boi aqui agora Tá faltando boi aqui, ó Vou abrir essa porteira aqui Uns casacos leiteiros ali Olha aqui que passa, rapaz Chega até verde Bora, rapaz Bora Os casacos Porque hoje tem serviço ainda, neguinho Agora começou a As novia começou a parir Agora o serviço apareceu mesmo Com força Rapaz, eu já tô cansado, hein Deixa eu pegar essa corrente aqui Pera aí, moçada Aí, oi Olha aí, moçada Que passo top Pra engordar cavalo Olha aí, moçada Qual a diferença desse passo com aquilo Tá top ou não? Olha aí, olha aí Nossa Se eu tivesse um dinheirinho pra comprar boi Encher esse trem de boi Bora ali Fechar as leiteiras agora Então, a Zé já foi fechar o Primeiro lote E eu já vou fechar aqui o segundo lote Bora fechar aqui as leiteirinhas aqui Hoje o trem tá Difícil pra nós O céu tá quente, hein Rapaz do céu Galera, já deixa o dedo no like nesse vídeo Se inscreve no canal E galera, logo logo eu vou estar fazendo um vídeo Com a minha prima andando bipolar E eu andando bipolar de cela Beleza? Então, vocês esperam aí Porque logo logo tem vídeo Bora fechar essas vacadas aqui Agora eu volto Quando eu juntar essas tudo aqui Porque vai demorar Tudo esparramado Aí, olha aí, gada Vacada indo embora Pra tirar o leite Olha lá, o Tóis é lá Não, o segundo lote É isso aí Eu vou ficar em busca de lá Porque aqui não pode perder tempo, não Bora tirar o leite Não é não, palentário Bichão, velho suado Olha Ô, vacada, velha gorda Bora Moçada, agora eu vou mostrar o boi giro Que chegou aqui pra vocês verem Vocês vai ver que boi top Vai vir uns fit top dele, viu Olha lá, ele virou Deixa eu ver Tá ruim Tá ruim Deixa ele entrar no curral Eu vou filmar pra vocês verem Bora lá Que eu vou filmar pra vocês verem Só esperar ele entrar dentro do curral lá Aí, almançada Olha o Tolkien ali, ó Quem tá com saudade do Tolkien E quem conhece essa máquina Nossa, tem que tirar esse plástico aqui, ó Olha, eu venho cá tirar Quem conhece essa máquina Rapaz do céu Bipolar do céu, hein Você tá gordo, hein, filho E aí, hein Boisão, velho Galera, depois eu vou soltar o bipolar Junto com as vacas Pra mim pegar uma Pegar um cidelo Ver se vai dar bom ou ruim Bora ver se a cria dele vai dar bom ou ruim Já ano que vem já vai nascer um cidelo aí Vamos ver Eu acho que tô pensando em encapar ele Mas logo, logo No próximo vídeo eu vou falar sobre ele, beleza? Então vocês ficam atentos aí Que eu vou tá falando sobre ele Bora, vacada Ei, pra entrar, hein Chega na porta de casa Fica da bobeira demais Nossa Senhora Nossa Senhora Bora 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 Fechar esses treinos Curral aqui Bora E aí, moçada Bora soltar a tropa aqui, né Tropa hoje cansou, hein Hoje teve serviço pra EZO E aí, transão Cansou hoje ou não? Cavalinho tá bom, hein, gente Imagina Pão de rédea Transão Opa Transão e palentar As duas máquinas aqui Tá top Tá ficando show, viu papai Galera Tô Tô fazendo mais boné do Starless Ant Os boné vai ser assim É Aba reta Mas de outra cor E o modelo é diferente, entendeu? Vai ser só o boné desse modelo Na mesma fábrica que o Zordão fez Os boné de qualidade Gostei dos boné Então vou tá investindo os boné aí, beleza? Então já deixa o dedo no like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!